BILU 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 Teteia E quem me segurava Dizia que gracinha BILU 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 Teteia Agora eu estou moço E barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho BILU BILU Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela E quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela E quem gosta dela sou eu Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de agonhar Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, bilu, bilu Bilu, seteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, bilu, bilu Bilu, seteia E quem me segurava Dizia que casinha Bilu, bilu, bilu Ó, biluzinho, seteia Agora eu estou moço E barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho Pra me fazer um biluzinho Logo, pra me fazer um biluzinho Seu lhe das E o que o que é Corrava pra vizinha Foi um biluzinho Seu lhe das E o que eu sou E o que eu estou O que é isso?